Fala meus meteoriantes, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Erick e dessa vez com Thor Trap Shumatsu no Valkyrie Ragnarok. Eu assisti o anime, vou falar que a arte ficou muito boa, o anime tá bonito, porém eles sacrificaram, eles abriram mão né, muito da animação pra fazer uma coisa bonita ali, tipo visualmente. E eu acho que eles poderiam ter, não, ainda bem que não ficou né, o traço no nível ali da arte, não ficou tipo a luta do Pain, do Naruto lá, ou então Sete Pecadas Capitais, mas acho que eles poderiam ter, sei lá, animação, lembrou um pouco a velocidade que a gente falava, a verdade. Mas, espero que vocês gostem, aí tá aí PJ com rap do Thor, estilo Trap, Shumatsu no Valkyrie, Ragnarok, eu falei rap né, ou Trap, é costume. Espero que vocês gostem, o link do vídeo original vai tá aí na descrição e bora pro vídeo. E se você ainda não é inscrito, quiser ajudar muito esse canal aqui, se inscreve aí, já deixa aquele like aí logo de início, que ajuda bastante, sinceramente. Bora lá. Mona, Mona. Eu sei que teu hype é pessoa, e se tu tá aqui, com certeza tu ama animes, não é? É, é mesmo. Hum hum. Tá, eu vou pular, porque o Adi é... É, é mesmo, é dois minutos. Tá. Desminuiu até 10. Gente, Mix Master, Dark Vinho Beach. Pautinho, Pautinho. É Pautinho ou Pautinho? Vai logo. Eu tornei anunciado, a arena tá lotada, mano foi cavacado, esse mano é muito fraco, o primeiro escolhido, o empate é muito chato, esse cara é corajoso, mano, eu vou ser superado. Eu ele vou tomar no script, espetá-o, o pai da fú, passou a capa-cutá, mano vê se tu se torna. Fecha tua pau, 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 Pau. Pega todo malha, cabelita vermelhinho, se é passando é pau, pau, pau. Mas eu só respeito que eu sou filho de odiante. O mais pra puxar tá aqui, esse homem também faz se quero ver Se você aguenta o peso do meu birro Tô bolado, acho que tô porra, pega toda a destreza Em terras, trevas e vitórias, explodir tua cabeça Eu tô perdi, devo verter, disso cê sabe mó bem Cê quer ter chance, é sem chance, tenta chamar do toque Eu sou aquele que nunca perdeu, quem ouviu meu nome temeu O Ragnarok é meu, não se comparem a um deus Eu sou aquele que nunca perdeu, quem ouviu meu nome temeu O Ragnarok é meu, não se comparem a um deus Eles querem minha cabeça, tentando me matar, só que não vou conseguir Quem é fraco, vai cair perente, é o deus do biode Eles querem minha cabeça, tentando me matar, só que não vou conseguir Quem é fraco, vai cair perente, é o deus do biode Que disco é aquele grito lá dos vikings também, tem essa referência aí, achei da hora Esse cara aqui, ele brinca bastante com a voz, achei isso bem interessante, eu não sei se é uma cadeirística do Trap Porque eu não sou do Trap, mas os Trap que eu ouço é do Second Time, o PJ e alguns outros Mas não sei se é um estilo, mas eu gostei bastante, o jeito que ele brinca com a voz, o jeito que ele faz Achei muito diferenciado, tipo, pra mim aqui Cara, muito foda, o cara manda muito bem, velho, e tipo, o rei, né, podia ter falado, ah, do rei do trovão, dá-lo, mas eu fiz ali pro Thor, né Mas, cara, que da hora, assim, o anime, eu esperarei, se tivesse a mesma quantidade de imagem E tivesse uma animação, tipo, Attack Titan, ou Demos Lay, ou, né, tanto faz Eu acho que ia ter dado muito, um hype muito maior, ia ter sido muito mais forte, né, ia ter tido muito mais audiência Eu acho, mas eu curti bastante, né, ficou incrível, parabéns aí, mano, PJ E logo aí, você vai chegar aos 100K, né, tô vendo aí já, tá quase nos 40, mas 100K aí é dois tempos Espero que vocês tenham gostado, o link do vídeo original vai estar aí na descrição, se vocês quiserem que eu trago mais desse canal Deixem nos comentários, vou ficando por aqui, até a próxima e falou